Hoje é tempo de louvar a Deus Podendo exaltar teu santo nome Então é só cantar e a Cristo exaltar Pois sua glória encherá este lugar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Em meio dos louvores Deus habita E é seu prazer cumprir o que nos diz Então é só cantar e a Cristo exaltar Pois sua glória encherá este lugar Vem louvar 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 Legenda Adriana Zanotto